Administração Pública, terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito à senhora deputada e aos senhores deputados que agissem o presenso dos pós-de-abilitação. A presidência nos tem para a primeira de mentir... A presidência nos tem para a primeira do artigo 132 de mentir interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Susprende a presente sessão por prazo determinado. Que seja apreciado, em último lugar da hora do dia, a proposição PL 4827-2017. Em votação e requerimento, senhores deputados que aprovam isso como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer retirada de pauta do PLC 70-2017. Nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, combinando com o artigo 32, parágrafo 3º, regimento interno. Em votação, os senhores deputados que concordam com a retirada de pauta do PLC 70, permaneçam como se encontram. Rejeitado. O presidente tinha acertado. Qual presidente? O presidente da Assembleia. Esse projeto não pode chegar lá agora. Nós temos que resolver. Nós temos que esperar. Hoje, a decisão do Tribunal de Justiça Militar, Tribunal de Justiça, com relação à modulação do melhor dos agentes. Agora, se quiser, não tem problema. Eu vou para lá e obstruo tudo lá também. Está sabendo aqui agora. Está acertado com o presidente, não sei o que é. A gente queria achar que a gente está fazendo estranho. Está aqui o ponto. Presidente, pela ordem. Eu sei. Presidente, pela ordem. Tenho a palavra pela ordem. Presidente, eu vou reafirmar aqui, até para as notas que estão aqui grátis, para que a V. Exª fique com isso consignado. Conversei com o presidente da Assembleia. Esse projeto é um projeto que já está em segundo turno. Ele é um projeto que, primeiro, não precisa ocorrer mais do que a necessidade. Nós temos ainda o segundo turno para votar, não só esse projeto, como inúmeros projetos do governo. Do governo. Hoje está sendo votado, agora, a parte da tarde, ainda a questão da reguição de constitucionalidade da Lei nº 18.185, de 2009. Onde, sendo julgado, onde, necessariamente, há um indicativo de entendimento que haverá uma modulação da sentença no tribunal, nos embargos declaratórios, onde poderá tranquilizar o Poder Executivo Estadual, há um indicativo, de modular e permitir o contrato. O relator opina por mais três anos, que aí deixa o próprio Poder Executivo tranquilo com a decisão judicial. A maioria já encaminhou por dois anos. Pelo menos as informações que a gente tem do próprio presidente da Assembleia e do primeiro vice-presidente. O que eu estou fazendo? Estou retirando ele de pauta, nesse momento, para aguardar essa decisão, até porque, se esse projeto chegar lá, sem a gente tomar conhecimento de resultado, vai empacar o plenário todo. Vai empacar o plenário todo. Então, a questão de bom senso é apenas o segundo turno. Então, eu estou pedindo para a retirada de pauta apenas isso. Eu conversei isso com o presidente, o presidente falou assim, não, tudo bem, eu retiro de pauta. Então, se é para retirar de pauta, está aqui colocada a minha sugestão. Se quiser acatar, bacana, não quiser. Nós vamos lá para o plenário, e lá a gente utiliza o mesmo dispositivo regimental. Apenas para deixar consignado, presidente, A votação, se ela ficou 2 a 2, se ela ficou 2 a 2, V. Exª tem que submeter novamente a votação e V. Exª, manifestando pela segunda vez, V. Exª determina o placar, se fica 3 a 2 ou 2 a 2. Sugiro a V. Exª que a gente retire de pauta. Inclusive, foi apenas esse projeto considerando essas informações que eu julgo extremamente pertinentes. Sônia, v. Exª. Para a gente fechar a compra dos 1.000 euros, eu preciso que você me ajude a solucionar esse problema com ela. Foi essa a sua partida, disse que eu fiz um ano para mim. Você recebe ela para mim, tenta equacionar isso para mim, agora a compra é em meu nome? Não, ela está levando dinheiro. Ela está levando dinheiro. Aí que prepara para o segundo. Isso. Oi. Em votação, requerimento de retirar de pauta pelo C70-2017. Os senhores deputados que o aprovam, pelo menos como se encontra, aprovado. A presidência retira da pauta por falta de pressupostos mentais projetos de lei 4.363 e 4.364 de 2017. Projeto de lei 6.28-2011. O segundo turno, conforme dispõe o artigo 8.9, combinado com o artigo 102.1 do regimento interno. Em observância, o disposto para o primeiro do artigo 8.9, transcrevemos, transcrevemos, no final, a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 6.628-2011, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, se é a discussão em votação, os senhores deputados, os senhores deputados, que aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Você retira. Retira. Mais que... Cadê o ouro? Projeto de lei 3677, em primeiro turno. Altero o projeto de lei 19. Projeto de lei 3966-2017. Dispõe sobre desafetação de bem público que autoriza o Poder Executivo. Adoara o município de Ponte Nova, o trecho rodoviário que especifica. Autor, deputado Cristiano Silveira. Desenhe o relator da matéria, o deputado Arnaldo Silva. Indago o relator, você tem condições de admitir o parecer. Tem condições. Tem, vossa excelência, a palavra. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3966-2016. De autoria do deputado Cristiano Silveira, o projeto de lei em epígrafo dispõe sobre desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Ponte Nova, o trecho que especifica. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Em observância, o disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, determina, no artigo 1º, a desafetação dos trechos da rodovia MG 329, compreendida entre o quilômetro 131,1 e o quilômetro 137,7, com extensão de 6,6 quilômetros da rodovia LMG 826, do quilômetro 0 ao quilômetro 2,1, com extensão de 2,1 quilômetros e da rodovia MGC 120, do quilômetro 557,6 ao quilômetro 579,6, com extensão de 22 quilômetros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova as áreas correspondentes aos trechos desafetados, a fim de que passem a integrar o primeiro perímetro urbano municipal para a instalação de vias urbanas. Por fim, no artigo 3º, determina que as áreas objeto da doação reverterão o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhes tiver sido dada a destinação prevista. Vale observar que os trechos em comento já integram o perímetro urbano e as doações pretendidas favorecem o desenvolvimento e a autonomia do município, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, agilizando futuras intervenções na infraestrutura e recuperação das vias. A transferência da titularidade de bem público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 17 da Lei Federal 866, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e do parágrafo 2º, do artigo 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ressalto-se que a doação de trecho de rodovista dual para o domínio municipal não implica alteração na natureza jurídica desse bem público, pois, como via pública, ele continua a ser afetado ao uso comum do povo. A modificação básica incidirá apenas sobre a titularidade do imóvel que passará a integrar o domínio público municipal. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto em análise se encontra de acordo com os preceitos legais que vestem sobre a matéria e pode ser transformada em norma jurídica. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.966 de 2016 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer? Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, e a senhora deputada que aprova, com os cinco anos. Aprovado. Projeto de lei 3.677 de 2016 em primeiro turno. Altera a lei 19.976 de 27 de dezembro de 2011. Aparecer sobre emendos apresentados em plenário ao projeto de lei 3.677 de 2016. De autoridade da Comissão Extraordinária de Barras, a proposição epígrafe. Altera a lei 19.976 e 27 de dezembro de 2011, que institui a taxa de controle, monitoramento, e localização de atividades e pesquisas de lava e exploração e aproveitamento de recursos minerais, TFRM. E o cadastro estadual de controle, monitoramento, e localização de atividades e pesquisas de lava e exploração e aproveitamento de recursos minerais, CERM. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade, personalidade e legalidade da matéria, com as emendas número 1 e 2, que apresentou. Por seu turno, a Comissão de Meio Ambiente e Movimento Sustentável opinou pela aprovação da proposição, bem como das demais apresentadas pela comissão que o antecedeu. A Comissão de Administração concluiu pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou prejudicadas as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, prejudicadas as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposição recebeu cinco emendas nos termos do artigo 211 do Regimento Interno, compete a este relator emitir pareceres sobre elas. A proposição em exame visa, sobretudo, a que os recursos arrecadados com a chamada taxa de fiscalização de recursos minerais da EFM, instituída pela Lei 19.976, de 2011, sejam destinados integralmente ao sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, sistema, para reforçar as atividades de fiscalização desempenhadas pelos órgãos, entidades, componentes desse sistema. O projeto foi apresentado pela Comissão Extraordinares de Barragens, que funcionou nessa Assembleia Legislativa entre 2015 e 2016. Após realizar uma série de audiências públicas para debater e acompanhar as consequências sociais, ambientais e econômicas da atividade do mirador do Estado, notadamente, quanto ao trágico cumprimento das barragens da Corrida Mariana em fim de 2015, a referida comissão concluiu pela necessidade e destinação de partes significativa de arrecadação de taxa de utilização minerária para despesas de custeio e investimento na melhoria da capacidade técnica dos órgãos e entidades de sistema, em especial no que se refere à atividade de gestão ambiental das atividades minerais. O substitutivo número 2 aprimora a redação do projeto, além de adequá-la à técnica legislativa. Foram apresentados em plenário cinco emendos ao projeto, como veremos a seguir. Emenda número 3. O objetivo é acrescentar os fios têxteis, linhas para costurar e sobre produtos da fiação nas operações destinadas a contribuinte inscrito no cadastro contribuinte CMS no rol das mercadorias sujeitas à alíquota de 12% de CMS, previsto na linha B do inciso 1º do artigo 12 da lei 6.763, de 1965. Então, a medida carrega renúncia de receita sem o cumprimento das exigências estabelecidas na realidade fiscal, razão pela qual deve ser rejeitada. A emenda número 4 altera o capítulo do artigo 11 da lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, com o objetivo de possibilitar o pagamento de imposto sobre produtos de veículos e IPVA, também por meio de consignação em folha relativa ao pagamento de gratificação natalina de servidor público estadual do Poder Executivo. A proposta não é compatível com as eras definidas no substitutivo número 2, razão pela qual deve ser rejeitada. Ademais, ofende o princípio da exonomia tributária, constante no artigo 150, parágrafo 2 da Constituição da República, que veda ao Estado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Emenda número 5, da nova redação, inciso 10, do artigo 64, subtítulo número 2, mantendo a revogação do inciso 4, do artigo 4 e do artigo 34, da lei 21, 972, de 21 de dezembro de 2016, mas retirando a revogação do inciso 5, do capítulo, artigo 12, da mesma lei. Não vemos óbvio se há a cartária mencionada emenda, mantendo-se a atribuição da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, de propor, estabelecer e promover a aplicação de normas relativa à conservação, preservação e recuperação dos recursos ambientais e ao controle das atividades e dos empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental em articulação com órgãos e entidades federais, estaduais e municipais. A emenda número 6 da nova redação do artigo 44 da Lei nº 20.922, de 2013, a que se refere o artigo 49 do substitutivo número 2. A proposta deve ser rejeitada, pois já foi acatada de outra forma por esse relator, atendendo os mesmos objetivos. A emenda número 7 acrescenta ao artigo 64 do substitutivo número 2 o inciso 7, o inciso 12 para revogar o parágrafo único do artigo 23 da Lei nº 14.941.2003. Tal dispositivo estabelece que o prazo para extinção de direito de afazenda formalizar o crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado com base nas formações relativas à caracterização do fato gerador do imposto necessárias à lavratura do ato administrativo, obtido na declaração do contribuinte ou na informação disponibilizada ao físico, inclusive no processo judicial. A proposta merece ser acatada na medida em que a legislação atual não se compatibiliza com o Código Tributário Nacional, conforme o entendimento pacífico do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça. Conclusão, opinamos pela aprovação das emendas 5 e 7 e pela rejeição das emendas 3, 4 e 6, ficando prejudicadas as emendas 1 e 2. Em discussão, aparecer? Não haverá quem quiser discussão e votação. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que eu aprovo, analiso como se encontram. Aprovado. Suspenda a presença de sessão por dois minutos. Havendo remédio mental, declaro aberta a quarta reunião conjunta das comissões de administração pública e fiscalização financeira e orçamentária da terceira sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura. Solicito às deputadas e aos senhores deputados que registram a presença nos postos de habilitação. A presença, no temporário 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presença de sessão está suspensa por prazo indeterminado. Da Lei nº 18.964, de 9 de 2010, estabelece a estrutura da carreira estratégica de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Aproveitamos a oportunidade para corrigir propriedades que comprometem a segurança jurídica das relações estabelecidas pelo Estado com servidores e empregados prejudicando a deficiência na prestação de serviços públicos. Para tanto, apresentamos ao final o substitutivo nº 3, que já foi distribuído de conhecimento de todos. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4.3.3.3.1.17, na forma do substitutivo nº 3, a seguir apresentado. Com a aprovação do substitutivo nº 3, fico prejudicado o substitutivo nº 2 e a emenda nº 1 apresentada em plenário. Em discussão, o parecer, considero para o deputado Gilberto Abrão, para discutir a matéria. Sr. Presidente, eu sei que eu não tenho voto nessa comissão, mas quando eu tomei conhecimento dessa emenda a um projeto que, na verdade, a matéria é completamente distinta, diferente do que a emenda está sendo apresentada, eu fiquei um pouco perplexo. Até porque, e vou para dar continuidade, no dia 6 de dezembro, eu apresentei um requerimento a essa comissão com o seguinte teor. O deputado que isso subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno solicita que seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública para debater a contratação de bolsistas, funcionários e servidores que atuam na rede ETEC, nas universidades abertas e integradas, o Aitex e Minas Digital, especificando o seguinte, número, lotação, localização de bolsistas, funcionários, servidores dos programas e valores das bolsas disponibilizadas, detalhamento do processo seletivo para a contratação de bolsistas, quantidade de bolsas ofertadas e prazo de duração dos contratos vigentes, vigentes, discriminação dos convênios firmados entre a fundação de amparo à pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPMIG, e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e outros convênios e parcerias para o desenvolvimento das ações desses programas. Discriminação de requisitos mínimos exigidos para o exercício de cada função, critérios de seleção de desempate nos processos seletivos, composição na comissão de seleção para todos os editais publicados, identificação das WITECs em funcionamento e cronograma de instalação de novas unidades e valor e extensão dos convênios com a FIENG e entidades sociais. Ora, nós tomamos conhecimento que, na verdade, a Secretaria já vem executando as informações que eu solicitei. E, contudo, essa emenda que foi apresentada e tenho certeza que veio da própria Secretaria, ela está tentando simplesmente regulamentar um erro que vem sido cometido já há um tempo. Ora, eu só quero deixar bem claro que, neste caso, a lei não pode ser retorativa. Não tem como nesse caso. Então, deputada Marília, e eu gostaria do presidente que nós pudéssemos marcar essa audiência pública o mais rápido possível. E uma coisa é certa, vamos regulamentar, mas não deixaremos impune os fatos ocorridos antes desta lei, porque eu quero esclarecimento. E se a Secretaria não me encaminhar, pode ter certeza que eu vou solicitar via judicial. para discutir, presidente? Para discutir, concedo a palavra à deputada Marília Campos. Eu também não tenho direito a voto nessa comissão, mas acompanho esse projeto, senhor presidente, senhores deputados, porque foi de minha autoria inicial a necessidade de a gente criar políticas afirmativas nos concursos da João Pinheiro e introduzimos nessa política, a política de cotas raciais. Então, o projeto inicial se tratava desse assunto. E com a discussão que nós fizemos com o governo, foi discutido entre o meu projeto e o projeto do governo, que o governo enviaria, então, um projeto para essa casa, assegurando a política de cotas raciais na Fundação João Pinheiro, o que achei, inclusive, melhor proceder dessa forma, aceitando que a iniciativa fosse governamental para evitar futuras discussões jurídicas sobre a implementação de tão importante política na Fundação João Pinheiro. E eu fiquei muito surpresa com essa emenda que foi apresentada, me parece, no dia de ontem pelo Executivo a esse projeto. E a informação que eu tenho, deputado Gilberto, é de que essa emenda é uma mera adaptação da legislação estadual à legislação federal. Se foi isso, eu acho que eu não tenho, não tive tempo para fazer o estudo, se foi isso, eu acho que é perfeitamente aceitável a gente ter uma sintonia com o funcionamento da legislação federal e da legislação estadual, mas também compartilho dessa preocupação que V. Exª apresenta, de que essa legislação e essa regulamentação só poderia valer a partir de agora. Obrigada. Pode discutir, deputado, Tadeu Martins Leite. Presidente, vou ser bastante breve, na verdade, o seguinte, da mesma linha que o deputado Gilberto, deputado Amarilha, primeiro, parabenizar o governo do Estado, porque, de fato, esse é um projeto importante no que se refere à questão da Fundação João Pinheiro, da política de cotas, e parabéns à deputada Amarilha, que, de fato, participou disso extremamente à frente desde o início. Então, parabéns à deputada Amarilha. Mas, da mesma forma, eu tenho um requerimento também, já aprovado aqui nessa comissão de vossa excelência, do dia 8 de novembro, talvez um mês até, juntamente com o deputado Gilberto Abramo, que também até então não teve resposta. Então, o que eu gostaria de solicitar à vossa excelência, para que a gente pudesse analisar esse relatório, esse parecer com mais calma, pedia fazer o requerimento de adiamento de votação desse projeto, para que a gente possa ter um pouco mais de tempo para fazer uma discussão sobre esse parecer. Requerimento sobre a mesa. Deputado Dadeu Martins Leite. Deputado que subscreve a excelência, adiado à votação do PL 4355, 2017, nos termos do artigo 2017, do regimento interno. Votação e requerimento. Os senhores deputados, senhores deputados, que aprovam, nos contos de conta. Aprovado. Só um esclarecimento, senhor presidente. Só um minutinho. Na verdade, nós estamos discutindo sobre a emenda apresentada e não sobre o projeto que já foi aprovado nessa comissão, portanto, ele tem uma tramitação normal. Eu tenho entendimento... Sim. Ele retorna na reunião das 17h ou 19h, hoje ainda. Ah, ok. Obrigada. Nós temos já mais duas reuniões convocadas. Daqui para o Arnaldo. Projeto de lei 4.237, 2017, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo adora o município de Araxá o imóvel que especifica. Autor, deputado Bosco. Designador da matéria, deputado Arnaldo Silva. Indagro, relator, se está em condições de me separecer. Em condições. Tem, vossa excelência, a palavra. Aparecer para primeiro turno. Projeto de lei 4.237, 2017. De autoria, deputado Bosco. Projeto de lei em epícrafo autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araxá o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 6 de 5 de 2017, distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, diante de manifestação contrária à Secretaria de Estado da Fazenda, aprovou o parecer pela antiviridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da proposição, tendo em vista que o imóvel que se pretende alienar consta no anexo 1 da Lei 22.606, de 20 de julho de 2017, que cria fundos estaduais de incentivo e de financiamento de investimento e da outras providências. Com base no artigo 185 do Regimento Interno, foi apresentado requerimento 1 barra 10 dos membros dessa Assembleia para apreciação do referido parecer pelo plenário. Na reunião de 12 de dezembro de 2017, o plenário rejeitou o parecer, sendo o projeto encaminhado a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 185, para o primeiro, e do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. O projeto de lei 4.237, de 2017, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Araxá o imóvel situado na avenida Ananias Teixeira, bairro de Santa Rita, município de Araxá, registrado sobre o número 30.172, a folha 19 do livro 3U do cartório de registro de imóvel da comarca de Araxá. Quando a apresentação de requerimento para que o parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça fosse apreciado pelo plenário, os deputados subscreventes anexaram aos autos a nota TEC nº 92, 2017, da Secretaria de Estado de Fazenda em substituição à nota TEC nº 32, 2017. Por meio de tal comunicação referida, a Secretaria manifesta favoravelmente a doação pretendida, porém, recomenda a alteração do parágrafundo do artigo 1º do projeto de lei, com vistas à especificação e à delimitação da destinação acerdada ao bem e, por fim, indica a necessidade de se incluir dispositivo para a retirada do imóvel do anexo 1 da Lei nº 22.606, de 2017. Assim, tendo em vista que a doação de que trata a proposição e análise viabilizará o aprimoramento do sistema viário do município de Araxá, trazendo benefícios para a sociedade local, a matéria atende à questão de mérito. Contudo, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 1, com o propósito de atender às sugestões do Poder Executivo e adequar o projeto à técnica legislativa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.237, de 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1. É o parecido. Em votação, o parecer. não havendo quem quer discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, não convoca. A presente sessão está suspensa por prazo indeterminado. A confirmação está suspensa a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto